Rapaziada, hoje eu vou falar pra vocês um ponto negativo do meu Voyage, cara, que eu passo muito sufoco e eu acho que é intenso aí no carro, cara, passa sufoco também, vou tá explicando pra vocês esse ponto negativo e o porquê, então fica no vídeo. Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente tá começando aquele vídeo pesado na área hoje estamos aqui com meu Voyage enquadrado, faz tempo que não aparece no canal esse daqui rapaziada é meu Voyage 85, 1985, 1.6 AP, Voyage GL e acabei de fazer a reforma dele há um tempo atrás aí, pra quem não viu eu fiz a reforma aqui nesse mesmo lugar aqui, na garagem, como vocês estão vendo aqui foi meio complicado, sim, porque a garagem é pequena, só que a gente conseguiu fazer foi meu pai que fez toda a funilaria aqui que pintou e hoje eu vou tá falando um negócio pra vocês aqui que eu passo bastante sufoco no meu carro no meu Voyage enquadrado, pra quem tava com saudade aí do motorzão AP, ó motorzão AP vai bem, cara, afiação, parte elétrica, a gente fez tudo aí no Voyage vamos ali dentro, só pra vocês terem noção do que eu tô falando olha só como que tá por dentro, cara, fiz o bancão de couro e muitos me falaram aí, Gá, mano, traz um vídeo falando quanto você gastou nos seus bancos aí, ó então eu vou tá fazendo pra vocês esse videão e as melhores ideias eu tô pegando pra fazer no canal então, cara, se liga no Voyageão como tá por dentro volantão da Surf, contagirão de turbo o painel eu envelopei de fibra de carbono fiz o vídeo, tá no canal, vou deixar o link aí na descrição pra vocês verem ficou muito pesado, cara, se liga o Voyage tá totalmente zero, cara, meu carro raridade, cara esse aqui é um carro raridade, 1985 o Voyageão tá em pesão, relíquia mesmo difícil você achar um carro 1985 desse jeito que tá o meu bancão, ó não liga não, tô aqui com a fibra de carbono que sobrou, né tô aqui com alguma chave aqui, né que só os apeseiros aí, cara que anda com carro quadrado sabe como que é, a chave chave de fenda e tal é companheira em todas as horas e cara, vamos mostrar ali um ponto negativo que eu acho do meu carro aqui, ó do meu Voyage quadrado então eu vou falar esse ponto negativo só que esse ponto negativo ele tem solução e a solução aí é permanente vocês podem solucionar o carro deixar o carro zero, zero bala fazendo isso que eu vou mostrar ali pra vocês, cara que é o carburador, cara mano, pra quem não sabe carburador é um negócio que dá muito problema pra você que vai comprar um Voyage quadrado um Gol quadrado uma Paraty, Santana, Passat cara, carburado você tem algumas dores de cabeça? sim, rapaziada tem porque carburador desregula, cara você coloca um combustível ruim no lugar já desregula você coloca que você altera o combustível muda o carro então isso, cara é um ponto negativo carburador carburador é um negócio que já me deixou na mão muitas vezes muitas vezes não foi uma, duas vezes não, foi muitas vezes o porquê? agora vocês me falam pô, garra, mas carburador é tão ruim assim, velho? não é tão ruim assim se você for lá comprar um carburador zero não sei quanto você vai pagar aí vamos supor aí um carburador zerado aí você vai pagar uns 800 a mil reais não sei não sei você pode achar mais barato pode achar usado também que vale muito a pena você pegar e colocar e deixar o carro filé sim, você acha? carburador filézão aí cara, vendendo aí no sufoco aí baratinho aí que você coloca no seu carro acabou o problema também você pode mandar aí num lugar que mexe com carburador um cara especializado que cobre lá de você cento e pouco pra arrumar também aí acabou o problema então ele pode ser um ponto negativo e um ponto positivo agora você me fala mas por que um ponto positivo? cara, carro carburado é outra pegada, né? uma pesão carburado o bagulho fica top claro se colocasse uma injeção eletrônica o bagulho vai ficar bem mais top só que você vai gastar muito dinheiro pra transformar esse carburo em injeção eletrônica só que cara se você tiver algumas condições aí quiser ficar com o carro aí um certo tempão aí pra frente vai e coloca um sei lá se você tiver dinheiro coloca uma injeção ou se você tiver dinheiro mete um carburadorzinho novo aí acabou o problema rapaziada vocês devem estar me perguntando mas como que é esse carburador aí? pra muitos que nunca viu o carburador vou mostrar aqui pra vocês ó tô usando o carburador 2E e esse aqui é o carburador é um negócio que me deixa na mão aí deixava na mão, né cara? porque agora a gente deu uma regulada deixava na rua direto o que que aconteceu? por que deixava eu na rua esse carburador esse carburador eu vou contar uma história pra vocês desse carburador desse não, cara do outro carburador que a gente tirou porque no final de semana meu pai trocou o carburador tirou o que tava aqui que dava problema pra caramba ou por que? esse o carburador que foi tirado daqui a gente comprou na feira do rolo tava lá na feira do rolo a gente tava precisando do carburador meu pai acabou comprando e nessa época aí o Voyage era do meu pai meu pai só tinha o Voyage só tinha o único veículo de casa era o Voyage então meu pai acabou comprando esse carburador e o carburador não veio tão bom ele veio desregulado veio com alguns buracos porque o álcool ele corrói mesmo o carburador meu pai foi colocou no carro andou um tempo aí depois parou começou a deixar na mão e meu pai mandou arrumar ficou um precinho meio acessível aí de cento e pouco acho que ficou oitenta a cem reais aí pro meu pai que meu pai pagou pro cara arrumar pagou já era matou o problema só que ficou mais ou menos um ano um ano sem dar problema de carburador sem nada e chegou uma certa hora aí que meu pai abasteceu num lugar começou a dar problema de novo e voltou o problema e o que que acontece também é... agora muitos vai falar pô gás mas eu ia comprar um Voyage carburado aí nem vou comprar mais para com isso rapaziada pode comprar pode comprar um Voyageão carburado se você for num cara especializado ou comprar um carburadorzinho aí que você paga não sei quanto que deve estar no Mercado Livre um carburadorzinho aí daorinha aí recondicionado você pode pagar lá uns 500 reais acabou o seu problema colocou ali acabou o problema o problema de carburador é você deixar o negócio desregulado e não levar num cara especializado e ficar mexendo no seu carburador achando que tá bom que o carro vai pegar e acaba o carro deixando você na mão cara então pegou um Voyageão quadrada tá com problema de carburador vai lá no mecânico cara leva num lugar especializado aí manda um cara dar um talentinho que ele cobre 200 reais de você cara é lucro porque você vai tá mexendo ali depois você não vai voltar mais naquele problema ali agora muitos devem estar se perguntando ah mas se você se arrepende de ter um Voyage carburado não cara não me arrependo o carro é excelente então me deixava na mão porque eu não levava pra arrumar não levava pra arrumar o carburador eu tava até pensando em comprar um carburador recondicionado né no Mercado Livre e aí acabar meu problema ou mandar um cara especializado lá dar um talento só que eu não fiz isso cara e aí meu pai acabou mexendo trocou o carburador a gente não testou ainda vou tá fazendo um vídeo testando esse carburador que a gente colocou acho que esse daqui é o 2Z que tava parado lá no fundo que meu pai tinha tirado um tempo atrás aí e a gente vai tá fazendo esse vídeo aí testando na pista pra ver como que tá o resultado motorzão carro que não tem o que falar cara não tem o que falar é lindo demais é um carro bom de comércio é um carro top bastante procurado o carburador é um negócio que é complicado cara nos carros ele dá problema por causa do combustível tal mas não é ele tem solução não é um ponto negativo assim que você pode desistir não cara o carburador se tiver filezinho é um carro que mano não tem o que falar mano é um carro que você pisou o bagulho e pula na frente mesmo é sem palavras mas já fiquei na mão por causa de carburador sim pra muitos que tem dúvida pelo fato agora pelo fato de eu não levar pra um cara especializado arrumar cara porque se eu levasse num cara especializado matou o carro o carro não vai apresentar problema nenhum então eu acho que um ponto negativo é carburador só quem tem carro quadrado carburado sabe o sufoco que é mas se você colocar um carburadorzinho novo comprar um carburadorzinho carburador recondicionado aí topzinho colocou ali acabou o seu problema então rapaziada mano eu não estou falando mal do carro o Voyage é um carro super top e a única solução que você vai ter se você estiver passando por dor de cabeça de carburador é levando num cara especializado aí ó demorou? mas você pode comprar Voyage você pode comprar Voyage passar de Santana todos esses carros aí você pode achar que o carburador é bom cara não é todos que está um carburador ruim lembrando vocês então o problema esse ponto negativo tem solução só você fazer mano só você levar num carro especializado que cobre lá 200 reais para você arrumar já era cara você vai ficar um tempão aí você mexer em carbura sempre dá um talentinho sempre está limpando ali para não acumular muito sujeira trocando filtro né aqui você vai ter um carrão brabo mas o Voyage está pesado o Voyage está bravo vamos dar uma partida aqui para ver se o aguzão está nativo não vou nem pôr gasolina meu pai trocou o carbura eu nem dei a partida para ver como que está o negócio vamos deixar o contagirão ali nem coloquei gasolina lá no carbura então não sei se vai pegar vou colocar um pouco de gasolina lá no carbura cadê a gasolina cara na verdade eu fui comprar gasolina mano o cara me vendeu uma gasolina preta rapaziada se liga nisso aqui vou colocar um pouquinho de gasolina aqui carbura aí mano agora já eu sei que vai comprar um carro carburado ou tem um carro carburado aí isso aqui é a salvação gasolininha ande sempre mas quando você tem um carro a álcool cara deixa de ir tá partidona ali pra ver se o bagulho chama ó a salvação gasolininha correio deu uma pegada ali mas você tem um carro carburado mexeu levou pra regular já era acabou o seu problema aí ó e o carro brabo brabo pra se ter curto pra caramba esse voyage aqui cê tá doido 1985 me fortaleceu nas horas mais difícil e cara sem palavras pra isso aqui mano sem palavras humildade sempre aí e é isso aí rapaziada tamo junto obrigado por tudo e a nós mas amém e e e e e e e e Transcrição e Legendas por Quintena Coelho